ativar o comando por voz. O sistema áudio da fora deve estar ligado. Para ativar o comando por voz, prima a tecla Voice no interruptor Multifunções. Espere pelo sinal acústico e diga em seguida o comando desejado. Se se desorientar, pode obter através do comando por voz ajuda os possíveis comandos de voz. Encontra uma vista geral de todos os comandos de voz no seu manual de instruções ou no manual na página de internet em www.for-mobile-connectivity.com. www.for-mobile-connectivity.com